Eu entendo quando você fala de desespero, mas não é um desespero musical, senão uma apreciação, eu imagino. O que é essa experimentação com outros ritmos, outras linhas melódicas, seria isso ou não? Quando você diz dessa parte da música, das linhas musicais, isso sempre esteve latente no meu coração. Eu sou filho de nordestinos e viajei o mundo todo com os DJs de baile, os DJs de festinha de escola que tinham aqueles vinis e falaram, vem aqui Clebim, isso aqui é da Jamaica, isso aqui é da França, isso aqui é de não sei o que. Então tudo esteve presente na minha casa, mas só que o rap foi o que me abraçou, foi o que não teve preconceito comigo, foi o que falou, vem, vem porque você tem valor. E hoje eu digo, por exemplo, o rap fez ser o homem que sou, e em minha poesia, ao dizer que sou homem livre, pelo menos em minha poesia. Daí saiu isso aqui. Pode, pode, um dia eu posso fazer uma xixe, eu posso fazer um forró, eu sou brasileiro, isso tá tudo bem. Agora, como você constrói isso e o pra quê de você constrói isso, aí já é uma outra história. Sua mãe continua te chamando de Clebinho? Continua. Quem mais te chama de Clebinho? Só a minha mãe. Você dedicou o nó na orelha, que eu falei nó na garganta naquela hora, meu Deus, nó na orelha. Nós nos dá, nós nos dá garganta também. Também dá, não dá? Dá. Você dedicou os seus pais. Isso. E é isso mesmo? Você ainda é um menino de família? Você vai com quantos anos agora? 36. Você já para e vê e ouve a geração que tá vindo depois de você no rap? Tanto que tomei a atitude de conversar com o Dandan, Dandan, vamos dar um break depois de 20 anos, porque eles estão aqui e estão fazendo maravilhoso. Eu já fiz isso, eu já dei isso. E esse lance de eu me pôr no meu lugar? Foi nesse sentido que você se pode. Agora eu entendi. Você sabe que às vezes você fala complicado, né? Não, não é. Você fala porque o seu raciocínio é complicado. E não é uma crítica, é uma constatação, entendeu? Entendi. E agora eu entendi. Acho que as pessoas que trabalham comigo vão falar, poxa, que bom que ninguém tá falando isso pra eles. Porque eles reclamam isso de você. Eles falam, pô, rapaz, você, hein? Eu também te amo. É só essa colocação que você fez agora com o dedo assim e já dá pra ver. Então foi isso, quer dizer, você parou dizendo, agora vem uma nova leva e eu vou ficar. Então fazendo maravilhosa... Ó, os grandes mestres, os grandes baluaces desse segmento, dessa cultura, dessa vida que é o rap, o hip hop num todo, incluindo dança, pintura, sabe? O disco jockey, eles continuam na ativa e estão fazendo coisas cada vez mais maravilhosas. Estão se melhorando a cada vez mais. E os jovens estão chegando e estão mandando muito bem. Eu falei, mas, dandã, menino, pare aqui. Vamos parar aqui e vamos contemplar também. Dessa nova leva, da meninada que vem aí, dois nomes vêm sendo muito falados. Michel Dias da Costa, o Rashid e José Tiago Sabino Pereira, o Projota. Você conhece o trabalho deles? Conheço. E que tal? Eles são especiais. São? São especiais porque... Além do afetivo, e também tem um menino chamado Rapadura, esse cara também... Ah, espetacular! Enfim, só vou começar a falar o nome de MC aqui, vai ser uma felicidade. Se deixar, ele faz três programas, é o que eu estava falando. Mas esses dois meninos que você citou... E mais um rapaz do... E mais um rapaz do... Eu cansei de ver os caras juntando moeda pra pegar a condução pra ir lá pra Rinha, ou pra ir pro metrô Santa Cruz, ou pra ir no evento. Olha, eu tô pedindo pra cantar e trazer o CDzinho, eu posso cantar aqui. Então, eu vi e vejo tantos jovens mestres crescendo. Você vai e fala assim, cara, meu, que demais. Então, eles estão conquistando o que estão conquistando e não é à toa. Você não tem formação acadêmica de música? Não, eu costumo dizer pros amigos que até pra andar eu perco o ritmo. No quarto passo eu tô capengando. Você sabe que você tem sotaque, e você nasceu em São Paulo, mas você sabe que você tem um sotaque nordestino, né? É, minha família toda é serense. Pois é, mas você tem consciência disso, você percebe? Não, vai indo, quando eu vou, quando eu vou, quando a conversa tá boa, vai e começa algumas coisas, vão... Vão voltando. Rolando aqui, e a gente vai, eu vou ficar... Isso significa um elogio pra você? Significa que eu estou à vontade. Tá mesmo? Você vai muito bem, viu? Eu fico contente. Você vai muito bem. Qual é o seu lazer? Você se diverte como? Além de fazer música, que deve ser uma diversão, eu imagino, além da profissão, quando você precisa... Você não tem silêncio nunca na sua vida? É só quando eu durmo, e mesmo assim, no sonho, vem um monte de coisa. Mas eu fico feliz quando eu tô na minha roda de samba, no Pagode da 27. Eu fico feliz quando um amigo me visita e traz um disco, eu fico feliz quando eu tô com o DJ Dandan, na rinha dos MCs, e eu fico feliz quando eu encontro pessoas que... Mas o teu lazer é sempre ligado à música, então? É tudo ligado à música, eu gosto muito de cinema também. É? Que tipo de cinema? Eu gosto de dar risada, eu gosto de assistir filmes de comédia. Você faz piadas também? Porque eu te achei sério, eu podia, ah, vou até aqui. Ah, é? Pô, imagina, o que é isso? Você conta piadas e tudo? Hum, não. Mas você rida dos outros, é isso ou não? É, porque assim, o fazer rir, existe uma leva agora de pessoas no Brasil que estão mandando muito bem. Fazer rir é algo espetacular, né, cara? Porque tanta coisa, né? Essa vida do jeito que tá, essa coisa, essa velocidade tá indo pra onde? Não sei, só sei que eu tô indo. Quando você faz uma leva que tá fazendo humor, você tá falando de quem, por exemplo? Eu tô falando, por exemplo, os especiais do Pânico na TV. Os caras do CQC, toda a equipe do Comédia MTV e todas essas pessoas que estão aí, que você vai, você vê um cartazinho de stand-up comedy ou você vê um panfletinho de xerox de um cara, olha, eu vou estar nesse barzinho, que isso tá estourando agora porque os caras tão fazendo de 15 anos pra cá. E esses caras, eu sou fã desses caras. E você vai e frequenta. Espetaculares. Então, eu já sei onde é que se encontra você quando você não tá fazendo rap. E o que é que você planeja pro futuro? Você consegue enxergar uma sociedade menos desigual? Qual a função que você quer desempenhar agora que você fala pra milhões de pessoas? Eu deixei bem claro isso pras pessoas que trabalham comigo, é... Eu sempre vou cantar, escrever, as coisas que tocam o meu coração e nada vai fazer com que eu mude. Se as pessoas vão gostar ou não, o que vale é o bate-papo, coloca no mute e pega a letra. Que pra mim tá maravilhoso. Que é isso que vale. A mensagem tem que tá à frente. Qual a diferença entre a São Paulo, que você canta no Não Existe Amor em SP, e a São Paulo do Sampa, do Caetano? Ele tava num momento e... Querendo dizer um monte de coisa. A cidade de São Paulo que eu venho é uma cidade que, de 5 em 5 minutos, tá testando você. E... Ou você encara isso de frente, ou você entra naquela corrente e se deixa levar. Muito bem, mas você tá campeão, tá felizinho, hein? Viva nóis, hein? Saudações corinthianas. Saudações corinthianas. Tá chegando ao fim o terceiro bloco de frente com o MC Crioulo. Nós voltamos daqui a pouco. De volta pro último bloco de frente com o MC Crioulo. Este, do nó na orelha. Bate bola, jogo rápido. Preparado? Tá calma nessa hora. O rico. Paz de espírito. O pobre. Quem se contenta com a linha do mediano. Todos são engrenagem. De certa forma, sim. Contra mão. Um desejo. Cidadania. Uma busca. O sonho. Dificuldade pra lidar com o sonho, hein? Barbaridade. É que às vezes você não... Alguns momentos não lhe permitem sonhar. E eu acho que eu tô acordado vivendo o meu. O maior medo. O equívoco dos outros. Os políticos. Bem alimentados. Justiça. Aguardo. Religião. Fazer o bem sem olhar quem? Deslumbramento. Desconheço. E crioulo por crioulo? Cidadão comum. Imagine, você tava preparado pra dizer isso. Você sabe que você já não é mais um cidadão comum, sabe? Olha, de onde eu venho, se desse metade da oportunidade que me deram... Tinha um monte de gente brilhando por aí, que já estão sem precisar. Obrigado pela entrevista, querido. Parabéns, viu? Volta logo. A gente se vê no próximo programa. Até lá.